Fala galera, tudo bem? Aqui é o Speed, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Van Damme, tá? Eu ainda não fiz conteúdo sobre ele, eu tenho algumas coisas que eu quero falar, mas antes disso eu vou assistir aqui. Ok, vamos lá. Vamos ver como é que tá. Bom, vamos pegar o duelo. Ok, enquanto a luta vai rolando aí, né? É skin, né? Então não tem nada de diferente, até onde eu sei. E... pra quem não sabe, né? O Mortal Kombat 1, dos anos 90, o primeiro de todos, ele era pra ser um jogo do Van Damme, né? Só que... Na época, acabou que não rolou, né? Por vários motivos e tudo mais. E o... e hoje a gente tem, né? O Van Damme no Mortal Kombat 1, que era pra ser assim nos anos 90. Isso eu achei bem legal. Ok, legal a referência ao Kickboxer, né? O estilo de luta aí, que o Van Damme sempre trouxe nos filmes. Engraçado que é uma mistura de Van Damme com... com o Johnny Cage, de fato, né? Não, 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 não. Gostei bastante Bom gente, vou deixar a minha opinião aqui Eu vi que algumas pessoas acabaram não gostando tanto E eu entendo Eu também esperava um pouco mais de detalhes Eu tô vendo que o Mortal Kombat 1 Ele tá meio que Não sei se é bonificano Não sei se é bonificano Tudo tá com muito cara de boneco É o que a gente sempre imaginou que fosse acontecer E com traços de rostos reais Geralmente é assim que acontece em jogos Mas Mortal Kombat 11 foi tão espetacular nesse quesito Você via a Kitana, a Milena, a Sindel Meu, a Sindel lá é perfeita É o rosto da atriz A Scarlett Aí você pega o próprio Johnny Cage Os atores também, não só as atrizes É muito focado no rosto Eu vejo que o Mortal Kombat O rosto real Eu vejo que o Mortal Kombat 1 não é assim Vocês estão tendo essa mesma sensação? Eu vejo que o Mortal Kombat 1 já não tá tão focado nisso Ele tá dando traços Tem traços do Van Damme Mas eu esperava um pouquinho mais Sendo bem sério Não tá ruim Não tem como dizer que isso aqui tá ruim Você falar que isso aqui tá ruim Você é maluco Mas eu acho que faltaram alguns traços aqui Do Jean-Claude Van Damme Mas não quer dizer como eu disse que tá ruim Por exemplo, quando a gente pega aqui Quando ele encarar o Geras Tem algumas coisas que lembram Mas outras nem tanto Talvez por conta disso Eu não sei Eu quero entender também Esse lance aí de trazer um personagem mais neutro Não tão parecido Agora é legal ver o Geras nessa posição Porque dá pra ver que ele tá muito parecido com o Geras Do Mortal Kombat 11 O rosto dele assim Claro, ele tá menor Tá mais Em termos de ser humano Que apesar do Geras não tem muito a ver com ser humano Mas a anatomia tá mais equilibrada Se eu for parar pra falar sobre o Geras Ele era muito tipo Monstrão, muito grandão No Mortal Kombat 11 E aqui ele já tá um pouco mais normal Alguns detalhes quando a gente vê Tipo assim Se você pegar uma pessoa Vamos lá Se você pegar uma pessoa que nunca viu Mortal Kombat Não sabe o que que tá acontecendo Ele fala Quem que é esse ator aqui? Você acha que ela vai dizer que é o Van Damme? Tipo uma galera Uma Alguém aí dos anos 90, por exemplo Que foi o auge ali do Jean-Claude Van Damme Você acha que olhando assim ele vai falar é o Van Damme? Pode ser que sim Mas pode ser que não também Onde isso eu esperava uns traços um pouco mais voltado aí Pro rosto do Van Damme Mas não rolou, né? Parece que tá Tá um pouco menos realista a parte do rosto Isso é realista que eu quero dizer assim Aqui já tá bem mais parecido, né? É puxando o fato da realidade É isso que eu quero dizer Tipo existe o rosto do Van Damme Mas não Assim Vamos lá gente Vamos ser franco A Dele Helms Se ela quiser Ela vai fazer uma parada tipo Muito parecida Não é possível Que foi porque eles não conseguiram Isso não é Não tem como Porque tudo que o jogo Está transcendendo Tá mostrando assim pra gente Eu acho que foi por conta disso Não sei Eu como eu disse Eu esperava um pouco mais Mas Tem alguns detalhes aqui Que Estão interessantes, né? Como a própria roupa de kickboxing Dele A forma de lutar e tudo mais E aí entra aquele quesito Será que rolou direitos autorais? Será que o Van Damme aí tá Colocou algum limite? Porque cara A Helms é monstra, né? Se ela quiser deixar a cara Da pessoa Ela vai deixar Aqui tem outro detalhe também Que ele pega Quando ele piscou o olho, ó Mas é isso, né? Eu gostei Esperava um pouco mais Mas vamos ver, né, gente? Vamos ver se na hora de lançar Eles vão fazer uma alteração Vocês lembram como é que era o Sonic, né, cara? O Sonic era, meu Era cruel, velho No começo, né? Não tem nem como comparar E mexeram no Sonic Eu acho que eles conseguem melhorar Um pouquinho isso aqui, sim, cara Tá bom? Isso aqui, na verdade É uma forma de dizer Que eu achei legal Mas também é uma crítica Construtiva, né? Uma crítica construtiva aí Quem sabe, né? A Helms melhora alguns traços aí Do Van Damme Pra deixar ainda mais Parecido Tá, gente? É isso Vamos ver Vamos ver o que acontece Se está curtindo aí Não esquece o seu gostei E ativa o sininho Valeu Tamo junto E, ó Segue aí Porque logo, logo Tem mais conteúdo, hein? É nóis Então, logo, logo, logo... E aí É isso